Olá pessoal, tudo bem com vocês? Devido às chuvas, não está sendo possível gerar imagens aéreas deste local. Mas tem informações recentes por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Ela afirma que fez contrato para obras aqui em Abricampo. Porém, a demora é o motivo de cobranças para a rapidez para a solução dos problemas. O DENIT informou também que segue com os serviços de sondagens e monitoramento do maciço, que continua vazando. Os engenheiros do departamento atuam em uma ocorrência de alta complexidade. Especialistas monitoram a estabilização do local e realizam os levantamentos necessários para elaborar a solução definitiva do problema. E são muitos problemas. O desvio, por exemplo, que está sendo utilizado hoje, está de terra de 16 quilômetros. Ele muda constantemente, de acordo com a quantidade de fluxo de veículos, chuvas e tudo mais. Por que será que, então, o DENIT, ou, não sei, outro órgão, governo do estado, não já preparou esse desvio para que o fluxo flua com maior facilidade? Através do Google Maps, é possível ver onde está esse desvio. Essas imagens aí também mostram a situação. Porém, como eu disse, é um cenário que muda o tempo todo. Pessoal, outra informação. O asfalto da BR-262 entre Belo Horizonte e Vitória foi concluído em 1968. Demorou 16 meses. Tem um trecho que liga de Uberaba à Vitória, que são aproximadamente mil quilômetros. A gente fica sem entender como pode demorar resolver um problema dos 500 metros neste trecho, sendo que em 16 meses conseguiu concluir praticamente mil quilômetros de asfalto. Uma pergunta que fica. Olha, de Uberaba à Vitória são mil quilômetros, como eu disse. Porém, entre Belo Horizonte e Uberaba são 478 quilômetros, com quatro praças de pedágio. Em breve, acontecerá o leilão das BR-262 e 381. A gente percebe que cada vez mais os governos estão lavando as mãos e entregando para iniciativa privada as estradas do Brasil. Até aí, tudo bem. Mas a pergunta que fica é o seguinte. E os impostos que pagamos, para onde vão? Já pagamos muitos impostos. Ficamos praticamente seis meses só pagando impostos. E ainda temos que pagar o pedágio para ter uma rodovia melhor. Mas isso é outro assunto. O que queremos no momento é que resolva este problema. É que está sendo muito difícil para as pessoas se deslocarem de uma cidade para outra. De saírem de Minas e entrarem no Espírito Santo. Este é o problema que tem que ser resolvido agora. No mais, um abraço e tudo de bom para vocês. Licenciростos. Acabam de Minas e stovepar. Acabam de Minas eardibe. Busa para a hora aqui. 입mente. Libertança.